59 Cristo Perdão Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, perdoai, e sereis perdoados. Lucas 6, 37 Cristo Perdão é o encurtar da demônda entre o homem e o reino de Deus. Entre a guerra e a paz, é a transformação de todos os ambientes de discórdia em plena harmonia. O Senhor que palpita dentro de nós nos pede com brandura e nos ensina com energia. Não julgueis, e não sereis julgados. E em quem o raciocínio já tem o poder de selecionar o bem, a voz nunca mais se levanta contra o semelhante em condenação, por saber que não pode atirar a primeira pedra, pois tudo aquilo que deseja seu irmão, é a sua própria carência. E avança o mestre, nos dominando por dentro. Não condeneis, e não sereis condenados. Toda acusação carrega consigo o clima agreste da violência, e entorpece os sentimentos de luz da caridade. Quando queremos aplicar a justiça aos outros com os nossos recursos de maldade, esquecemos os dons de benevolência e de tolerância que moram no coração. Se queremos ajudar aos outros, em muitos casos devemos esquecer a palavra e às vezes a escrita, procurando falar e escrever em outra dimensão, a do exemplo. Força que irradia e domina todas as barreiras das contradições. Luz que no silêncio ajuda a todas as criaturas, e principalmente a quem o está vivenciando, que é o primeiro a ser beneficiado. E a luz em nós toma a dizer perdoai, e sereis perdoados. A razão nos diz da necessidade urgente de perdoarmos aos que nos ofendem, com um lucro grandioso para quem perdoa. Quem esquece a falta de um ofensor sabe o tesouro que é o da tranquilidade. Quem não se ofende com as injúrias já se libertou por fardo pesado da vingança e respira a atmosfera do amor. Cristo perdão assinala em nós o ponto mais alto da fé na justiça divina, não que desejemos que ela cobre por nós as faltas dos que nos ofendem, mas a nossa confiança de que eles se eduquem na mesma escola porque passaram os anjos e os sábios. Se desejas entrar no educandário de Jesus, começa agora mesmo a examinar o que fazes durante o dia. Observa a tua fala com os que te ouvem. Se escreves, dá uma olhada no que vais falar pelas letras aos teus irmãos. E se alguma coisa não corresponde à luz do amor, faz as mudanças necessárias e pede ao Senhor, pela oração, para que te dê forças no sentido de que a disciplina e a educação sejam para ti uma alegria por te mostrarem o caminho da realização espiritual. Quem julga, condena, e quem condena, não perdoa. Cristo perdão é uma força de Deus a despertar nos corações das criaturas. No entanto, ao aproximar-se de nós, nos bate no peito e pede licença para entrar pela porta do coração. E a decisão de querer ou não essa mensagem que ele traz como flor de luz nos lábios, como instrumento de Deus, é toda nossa. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Sessenta Cristo médico. Respondeu-lhe Jesus. Não necessitam de médicos que estão sãos, mas, sim, os que estão enfermos. Lucas 5.31 Cristo médico nos predispõe à meditação para sabermos qual é a conduta do Senhor na esfera da cura. E a resposta surge como que por encanto, pelas fibras mais sensíveis da nossa personalidade. Ele é médico em todas as dimensões. Onde haja doente, ele está restabelecendo o enfermo. Onde haja desequilíbrio, ele aparece como regulador divino na mente em desajuste. Onde a ignorância domina, surge o mestre com a sabedoria universal, como sendo a água da vida, que nos faz conhecer a verdade. O Evangelho nos faz saber que doença não é somente a do corpo físico, porém, ela atinge outros campos, que por vezes escapam à medicina terrena. A que se chama ódio é curada pelo amor, a vingança se cura pelo perdão. A que se chama tristeza é curada pela alegria, a maledicência se cura pelo bem falar e a violência, pela brandura. A que se chama preguiça é curada pelo trabalho e o ciúme, pela confiança. Por essas acima citadas, poderemos descobrir muitas outras em várias direções, e essas curas se refletem no físico, tanto quanto as doenças. O corpo mais grosseiro da alma é uma esponja que absorve a sujidade mental, o magnetismo negativo, ou os fluidos estuantes de luz, filhos da harmonia. Jesus não tinha lugares determinados para atender e curar as criaturas, por nada exigir em troca, pelas curas que fazia. Ele comeu na casa de Levi, junto aos pecadores, afirmando que não tinha vindo à terra para os sãos, e sim para curar os enfermos. Em qualquer lugar que estivesse, fazia diagnósticos, e logo aplicava o medicamento. Estendia as mãos em direcção aos doentes, e a palavra saia do laboratório do coração como sendo os xaropes mais audazes, curando todos os tipos de enfermidades. Cristo médico ao nosso espelho, se não exemplo maior que deveremos seguir. Se não podemos fazer o que o mestre fez, começar, pelo menos, é o nosso dever de todos os dias. O mundo interno e externo do Cristo era uma canção ajustada na ordem de Deus, e nós outros carecemos de harmonizar nossos mundos igualmente, regulando-os com os do Senhor. Os recursos maiores estão ao alcance das nossas mãos, dependendo do que vamos fazer com elas. Os remédios para todos os males estão à vista dos nossos sentimentos, esperando deles as decisões firmadas na verdade. Procuremos, pois, nos educar diante de Deus, que a força da vida nos embala para as regiões sublimadas do amor, e Ele nunca erra no compasso rítmico, para a harmonia universal. Eis que temos de começar a ser médicos de nós mesmos, para depois sermos instrumentos de cura dos outros, não somente curando as enfermidades físicas, mas avançando além, buscando reajustar outros corpos escondidos de que o Espírito precisa para a sua grande viagem evolutiva. Os outros veículos, no entanto, estão como que escravos da mente, obedecendo-a fielmente, no comando no mundo que lhe é próprio dirigir. Somos, cada um de nós, um Cristo menor, que pode curar e restabelecer a paz onde haja distúrbios. Porém, não podemos nos esquecer, no trânsito que passa pela Terra, da continuação indispensável da educação e da disciplina, que muito será ajudada pelas forças subtis da natureza e pelas inteligências espirituais que se aproximarão do nosso campo mental, atraídas pelos mesmos sentimentos. E quando preparados para tal míster, não fujamos dos doentes, que nos buscam por necessidades, conduzidos ao nosso caminho pelas mãos de Deus. Meditemos novamente na narrativa de Lucas. Respondeu-lhe Jesus, não necessitam de médicos que estão sãos, mas, sim, os que estão enfermos.